Nada não serve para beber Sem nada saudável não Se pode viver Há um planeta azul, tem cor no mar Planeta de todos, há sempre a girar Chama-se terra onde eu posso viver Por isso eu sei, eu quero te proteger O ar que eu morri ou não Se pode respirar Plantar árvores é preciso Para não renovar O governo também foi Não é bom para o arquivo Plantar árvores é Menor para toda a gente Há um planeta azul, tem cor no mar Planeta de todos, há sempre a girar Chama-se terra onde eu posso viver Por isso eu sei, eu quero te proteger Olá, 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 olá A CIDADE NO BRASIL